Galera, hoje a gente veio passar pra vocês aqui um assunto de 90% do nosso problema aí de cavalo ruim de rédea, duro de boca É devido a gente iniciar de forma errada Porque quando a gente inicia um potro na doma, um cavalo, a primeira coisa que a gente quer fazer é montar Montar e botar a embocadura O que eu quero passar hoje pra vocês aqui que é muito importante Todas as embocaduras, que no caso as ferramentas, todas as embocaduras são ferramentas de correção Então quer dizer, o que a gente faz primeiro? Põe uma ferramenta de correção pra iniciar um cavalo, sendo que ele nem errou e nem sabe porque ele está sendo corrigido Então por isso que a gente tem esse imenso defeito aí em relação a cavalo ruim de rédea Cavalo que é duro de boca, cavalo que abre a boca, cavalo que não aceita embocadura Devido a gente iniciar de forma errada Então o que eu quero passar pra vocês é isso É da forma que a gente mexe aqui, ó Eu já trabalho meus cavalos com a embocadura no lugar, mas sem contato de rédea na embocadura Primeiro meu cavalo tem que aprender a parar e recuar, a parar pensando pra trás Pra depois quando eu entrar com a mão nas rédeas, o cavalo ter uma impressão boa da embocadura Porque quando a gente passa ali pra cima sem o cavalo entender nada A gente se apoia nas rédeas, pra tudo O cavalo empinou você dá na rédea, o cavalo disparou você dá na rédea, tudo é na rédea O que que acontece é o primeiro início da ferramenta, o primeiro início de embocadura num cavalo Ele tem impressão muito ruim Então a gente fica, a gente já traumatiza o cavalo no início E lá na frente traz muito problema pra gente Às vezes a gente tem um cavalo até bom, mas ruim de rédea Então gente, o que a gente quer passar pra vocês aí, que segue a gente aí, que tem dado esse apoio É que vocês tem esse cabresto aqui ó, que usa com a rédea Ele faz toda a diferença no início aí de uma base aí Até mesmo você fazer guia em redondel, ele traz muito resultado Porque eu já trabalho utilizando, ele é mil e uma utilidade Você consegue utilizar a biqueira com a embocadura, consegue utilizar a rédea E eu só vou utilizar a rédea aqui na embocadura Quando meu cavalo, quando meu cavalo de fato já estiver recuando Porque meu cavalo tem que saber recuar por aqui ó O cavalo tem que saber recuar por aqui ó E tem que saber recuar pela rédea Pra depois eu entrar na embocadura Porque aí a hora que eu precisar usar a embocadura pra corrigir Que é uma ferramenta, toda a embocadura a gente sabe que tem ferramenta de correção Ele já tá bem levinho A rédea que você puxou não tá na embocadura, né? Não Tá fora, né? A rédea tá fora Deixa eu mostrar Tá vendo? Ela pega aqui antes Então meu cavalo, ele tem aqui ó Aqui ó, aqui é o dedo no cabrejo Como se eu tivesse no cabrejo O cavalo tem que aprender a recuar aqui E recuar por aqui E recuar por último, por aqui ó Porque ele vai aprender Que a ferramenta de correção tá sendo usada da forma correta Ele já tá sabendo o que tá fazendo Porque é o que eu falo Se você iniciar a embocadura aqui Sem o cavalo saber parar e recuar O cavalo tem que aprender Parar e recuar Parar pensando pra trás Eu já ensino meus potros lá no redondel Já parar Primeira coisa que eu faço Até por outros chucros Os primeiros contatos Eu obrigo ele parar Pra ele entender que parado é melhor Do que ele em giro Então tem muita coisa aqui A gente vai passar pra vocês aí Que vai trazer bons resultados aí No dia a dia de vocês aí Valeu Tchau gente Tchau gente Tchau gente